Atenção, um acidente trágico terminou com um motociclista morto na noite de ontem, entre Maringá e Paissandu. Tudo aconteceu por volta das 9 horas da noite. Familiares da vítima, pior de tudo, acabaram presenciando. É esse caso que a moto bateu num caminhão e acabou explodindo. Olha só a gravidade. Houve o acidente, a moto bateu no caminhão e explodiu. E o pior de tudo, a família, os familiares do rapaz presenciaram tudo e não puderam fazer absolutamente nada. Vamos ver. A moto chegou a explodir com a violência do impacto. O condutor Geser Vieira Danziger, de 20 anos, não resistiu e morreu na hora. O jovem estava indo para casa em Dr. Camargo, quando bateu no eixo traseiro deste caminhão, na PR-323. Uma colisão frontal entre uma moto e um caminhão é bastante violenta. Então, sem chance, infelizmente, de vida para a vítima. Familiares do motociclista vinham logo atrás em um carro e presenciaram tudo. A revolta e a tristeza foi geral. A informação é que o caminhão carregado de soja estaria na contramão no momento da batida. Tem noção, você fez? Viga lá pra mim. Pelo amor de Deus, cara. Não faz isso, cara. O traseiro é só seu, filho. Eu sou motorista de caminhão há 18 anos. Eu conheço aqui, passo aqui todo dia. Ele atravessou. O caminhão está na contramão. Ele não tem como se defender disso aqui. A moto, a situação de tudo que vocês estão gravando, é... Terrivelmente foi um minuto de bobeira, um vacilo. A versão do motorista é que ele desviou de uma outra moto e não teve como evitar o acidente. Mas a polícia rodoviária estadual e o perito que estiveram no local não confirmam isso. Tem a frenagem da moto, né, na pista dela, no sentido Paysandu, Maringá-Paysandu. E as ranhuras depois da frenagem, a queda dela e um impacto na pista dela também. A carreta estava fazendo a conversão para a esquerda. E, nesse caso, teria cruzado a frente do condutor da moto. E, ocasionando, em razão disso, a colisão. Eu quero ver, meu Deus! Oh, meu Deus! Gente do céu! Que cena! Que cena! Que cena é essa? Confesso que estou arrepiado aqui, ó. Em toda a experiência que a gente tem de mostrar casos graves que chocam. Veja bem, o menino saiu com a moto e atrás o carro... Olha o sangue ali, ó. O menino saiu com a moto e a família veio num carro atrás. Lógico que o caminhoneiro errou. Tudo leva a cria aí. Ô, Bola, você passou lá na hora, é isso? O Bola está me dizendo, o Bola é da nossa equipe? Falou que passou lá e falou que o negócio foi feio mesmo. Foi feio. Então, tudo leva a crer que o caminhoneiro fez uma conversão errada e acabou pegando uma contramão. Quando que o menino imaginava da moto que pudesse encontrar um caminhão carregado pela frente? Na pancada, foi tão grande que a moto explodiu. Meu Deus do céu, e o pior de tudo, que se a família está em casa e recebe o comunicado, olha, seu filho bateu de moto e não está bem. Geralmente é assim, né? Ele está sendo levado para o hospital e tal. Mas olha o desespero do pai, ó. Da menina, que não queria acreditar. Claro, o caminhoneiro errou, com toda certeza. Vai responder a um processo aí, como é que chama? Um crime culposo, quando não tem intenção de matar. Com toda certeza, vai responder criminalmente. A placa do caminhão aí de Moarama. Meu Deus do céu, que tragédia. Que tragédia para o rapaz que perdeu a vida de forma estúpida e para a família que vem logo em seguida. Entendeu? E acaba vendo. Opa, tem um acidente ali. Fulano, ciclano, está saindo com a moto. Pode ser ele. Imagina o desespero. Você não consegue, você não tem força para sair do carro. Você não consegue sair do carro. Esse é o motorista, bora. Esse menino aí, esse de camisa azul. É, com toda certeza, ele errou. Errar é humano. Todo mundo está sujeito a errar. Entendeu? Mas é aquilo que a gente fala. Um erro poderia ter sido evitado, com um pouco mais de atenção. O menino da moto morreu, entendeu? Na razão dele, no direito dele. Com a explosão, com a pancada, a moto acabou explodindo. O que está mais do que certo, os especialistas agora estão estudando isso no Brasil inteiro. Na hora da colisão, na hora da pancada, o que acontece com os órgãos internos do ser humano. Entendeu? O choque é muito grande. Com todas as partes vitais. O cérebro, o fígado, o coração. Na hora da pancada. Nunca ninguém falou isso aí. Estão estudando isso agora. Que o cidadão vem lá. Existe a colisão. O que acontece com o corpo? O interior do corpo humano. Estão estudando isso agora. Então é bem provável que ele tenha perdido a vida simplesmente na pancada. E aí a explosão da motocicleta. E a família que vem atrás. Meu Deus do céu.